Só ficou saudade, só ficou saudade Vem aí a festa do trabalhador, dia trinta de abril, às vinte horas, no Campo da Santa Rosa, com entrada franca Super shows com Flávio Bira, Banda Luck, os Mineirinhos do Forró, DJ Pablo e ainda Gargantas de Ouro Alô galera de Valença, aqui quem fala é o cantorzinho dos Gargantas de Ouro, estaremos aí Estaremos aí nessa terça-feira, fazendo aquele grande show na festa do trabalhador Aquele abraço a todos vocês aí, e valeu! E tem mais pra você, sorteio de prendas, TV, fogão, micro-ondas, bicicleta e cestas básicas Entrada, shows, sorteio, tudo de graça pra você Festa do trabalhador, dia trinta de abril, às vinte horas, no Campo da Santa Rosa, com entrada franca Apoio, Câmara Municipal de Valença, Prefeitura Municipal de Valença, Secretaria de Cultura e Turismo Classificação de oito anos, menores só podem entrar acompanhados dos responsáveis Só fico saudade